Bom, vamos falar com o Délio Rocha em Brasília, porque também na Capital Federal a discussão é o orçamento, é a repartição entre os diversos ministérios e diversos poderes dos recursos da União. Délio Rocha, direto da Capital Federal, boa tarde para você. Joelso Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. E o relatório final, Joelso, do orçamento de 2019 foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento na última quinta-feira. E o texto agora segue para análise em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, portanto reunindo deputados e senadores. E essa sessão de votação deve ficar para quarta ou quinta-feira. E pela proposta, Joelso, as despesas e receitas federais previstas para 2019 somam R$ 3,381 bilhões. O texto também prevê um déficit primário ou um rombo nas contas públicas de R$ 139 bilhões. E algumas áreas vão consumir mais, uma parcela maior do PIB, começando, Joelso, pela Previdência Social, que sozinha vai consumir R$ 637 bilhões do PIB em 2019. Em segundo lugar, a segunda maior fatia fica com os benefícios fiscais, que devem consumir R$ 376,2 bilhões. E o terceiro maior gasto será com o pessoal. Entre esses gastos podem chegar R$ 351 bilhões em 2019. E despesas com alguns programas do governo federal, começando pelo Bolsa Família, que vai ter uma dotação de R$ 29,5 bilhões em 2019. Minha Casa Minha Vida, outro programa do governo federal, vai ficar com R$ 4,6 bilhões. E o programa Mais Médicos deve ter uma dotação de R$ 3,7 bilhões. E agora, o valor previsto do salário mínimo, que é de R$ 1.006 bilhões. Portanto, um aumento, Joelso, de R$ 52,00, se a gente comparar com o atual valor, que é de R$ 954,00. Agora, é bom que se diga, Joelso, que o valor definitivo do salário mínimo só vai ser oficializado em janeiro por meio de um decreto presidencial. Portanto, quem vai fazer isso é o futuro presidente Jair Bolsonaro. Eu também queria destacar, Joelso, eu falei de algumas áreas, mas também queria falar da saúde, que deve consumir algo em torno de R$ 128 bilhões, e a educação, com algo em torno de R$ 115 milhões. Joelso. Tá certo, Délio Rocha, falando aí dessas questões orçamentárias. Agora, Délio, nenhum assunto nesses últimos dias tomou tanto tempo da mídia quanto a história envolvendo o médium João de Deus, agora preso. Délio Rocha, os corredores de Brasília, os grandes nomes da política brasileira, conheciam já os serviços do médium, né, Délio Rocha, que, aliás, era tido como um homem muito poderoso. Isso mesmo, Joelso. Ele transitava bem aqui pelos poderes em Brasília. Muitos políticos eram pacientes de João de Deus, né, esse médium que agora é acusado por mais de 300 mulheres. Ele está suspeito, ele é suspeito de cometer abuso sexual durante, né, esses atendimentos. Só, Joelso, que a maioria dessas pessoas buscavam, né, aliás, as pessoas buscavam aí um atendimento, uma cura, até ele, de boa fé, incluindo muitos políticos importantes. E aí, a gente pode citar os últimos três presidentes da República, como Luiz Inácio Lula da Silva, que procurou o médium em 2011, para tratar aí de um câncer na laringe. Dilma Rousseff procurou o médium um pouco antes, em 2009, porque naquele período em que ela estava com câncer no sistema linfático. E em 2016, foi a vez do atual presidente Michel Temer receber a visita do médium durante o período em que ele estava hospitalizado em São Paulo. Joelso, olha, o senador Aécio Neves, né, que já foi candidato à presidência em 2014, também já fez tratamentos espirituais com o médium, assim como o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que foi tratar de um câncer no esôfago com o médium que recebia os pacientes em Abadiânia, aqui em Goiás. E entre os políticos famosos tem até um ex-presidente, que já morreu, né, Hugo Chaves, ex-presidente da Venezuela, que pouco antes de morrer, Joelso, ele morreu no início de 2013 e no final de 2012, ele também se tratou com o médium João de Deus. E, Joelso, olha, a fama de João de Deus era tão grande que, no momento, ele é acusado por mulheres de três estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Acusações também vêm de outros seis países espalhados aí pelo mundo. E a cidade onde ele tem o centro espiritual, né, a casa Dom Inácio de Loyola, fica aqui a cerca de 110 quilômetros de Brasília, uma cidade pequena, com pouco mais de 17 mil habitantes, mas que recebia por mês mais de 10 mil pessoas. Só o retiro espiritual de João de Deus recebia mais de 10 mil pessoas por mês, Joelso. Pessoas que iam procurar o médium João de Deus atrás de um tratamento espiritual. Joelso. Pois é, e envolve a cidade, né, a cidade dependia do trabalho de João de Deus. Délio, só uma pergunta, a Abadiânia fica perto de Brasília ou não? É em Goiânia. Joelso, olha, fica bem no meio do caminho entre Brasília e Goiânia, a cerca de 115 quilômetros aqui da capital federal. Eu conheço a cidade de Abadiânia, já passei muitas vezes em frente ao centro, ao retiro espiritual de João de Deus. E não tem como notar, Joelso, porque a economia da cidade depende muito desse centro espiritual. Essa, a cidade é cortada por uma BR, a 0,60, salvo engano. E, de um lado, Joelso, para você ter ideia, um lado da cidade praticamente é ocupado por hotéis e comércios que vivem em torno dessa presença de pacientes. Das 10 mil pessoas que frequentam Abadiânia todos os meses, aí, todos os meses, aliás, só o centro espírita, né, que recebe cerca de 10 mil pessoas, 40% desse total, Joelso, são pacientes de outros países, que não vão só para passar o dia. Eles vão ficar lá, ficam hospedados e são muitos hotéis nessa pequena cidade de 17 mil habitantes. É por isso que a cidade está muito dividida com essas denúncias, porque, por um lado, claro, todos ficam chocados, né, com essas denúncias que ainda precisam ser provadas, mas que, segundo o delegado que vem acompanhando o caso, o médium, ele usava a religião para abusar as pessoas. Só que lá em Abadiânia, como a cidade depende economicamente dos atendimentos do médium João de Deus, boa parte da cidade aí está defendendo o João de Deus, porque quer que esse comércio, que esse movimento na cidade permaneça. Joelso. Muito obrigado, hein, Délio Rocha, muito obrigado. Olha, parece novela de Dias Gomes, né, quem não se lembra de Roque Santeiro, é melhor ter um falso santo ali girando a economia do que um bandido revelado. É mais ou menos a mesma coisa lá na cidade de Roque Santeiro, era mais ou menos isso que o Dias Gomes falava em 1985. Obrigado, hein, Délio. Obrigado, Délio Rocha. Uma das informações direto da Capital Federal. Obrigado. Obrigado.